Música Contemplar Jesus no pobre Hoje mais do que nunca é uma atualidade contemplar Jesus naquelas pessoas que sofrem, que não tem vez, que não tem voz perante a sociedade. Muitas vezes por nós são excluídos, são marginalizados. Hoje é um convite primordial e evangélico olhar para o pobre e contemplar a imagem de Jesus. Contemplar também aquele filho de Deus que se fez pequeno e nasceu numa simples família de Nazaré. Fez seu trabalho, fez sua missão e agregou, uniu, juntou todos os povos, especialmente os pobres. Hoje mais do que nunca possamos olhar esse pobre como se fosse o próprio Cristo em nosso meio. Contemplemos a eles e possamos aprender a ser misericordiosos como foi Jesus. Música Música